Quer esculpir o seu quadril, e deixar seu bumbum mais redondinho em tempo recorde? E ainda tonificar os glúteos, braços, pernas, barriga e coxas? Pois é! É hora de cuidar de você, porque você é a imagem e semelhança de Deus, e você é dona do seu tempo. Serão 5 exercícios fáceis, sem impacto e sem saltos, bem simples que serão divididos da seguinte forma. 10 rounds de 30 segundos, com 10 segundos de descanso entre um round e outro. Só isso, ao final de 28 dias você não vai acreditar nos resultados que terá. Vamos lá? Está pronta? Então vambora! E aí Música 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 Música